Oi! Então, o nosso cérebro, ele foi desenvolvido pra emitir sinais corporais de que o corpo precisa eliminar. E com isso, primeiro acontece um despertar cortical, que é o cérebro acordando, avisando, depois o corpo começa a dar sinais, que é tipo mexer a pálpebra, mexer muito o corpo, mãos e pés e tudo. Com o fraudamento, a criança aprende a não emitir mais sinais de eliminação e eliminar sem critério. Então, pra gente mudar esse aprendizado, a gente precisa também mudar as nossas atitudes. É a atitude da criança com relação à eliminação, né? Fazendo ela passar a perceber essa eliminação, que ela não vai deixar de existir. Ela pode existir de uma maneira perceptível, né? Então, o meu segredo, a minha dica, né? E você pode ler no livro Os Segredos do Xixi Diurno e Noturno, é que você passe a conhecer esse xixi, você passe a realizar o atendimento desse xixi pra que seu filho, né? Sua filha aprenda a identificar e aprenda dessa forma. Até fazer um ajuste do relógio biológico, né? Por exemplo, vamos supor que o seu filho faça xixi sempre por volta da 1h30 da manhã, 2h da manhã. Então, com o tempo, ele começa a despertar nesse horário pra poder ir até o banheiro, né? E com o tempo também, com o atendimento desse xixi noturno, o tempo entre um xixi e outro vai ser maior, porque vai eliminar completamente. E aos poucos, esse xixi vai deixando também de existir. Mas eu te convido a ler esse livro, porque ele é bem curtinho, tem uma média de 50 páginas só, você vai gostar. Então, vamos lá.